Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Levanta suas mãos para o céu, feche seus olhos por um instante E vai pedindo também que Jesus hoje, ele vai adentrando dentro do seu coração Vai pedindo que Jesus hoje, ele venha transformar sua vida, sua casa, sua história Eu não sei como é que se encontra o seu coração Mas vai pedindo que Jesus fica com você na tua casa agora Durante essa semana Vai pedindo que Jesus fica diante da sua enfermidade, das suas lutas diárias que você tem que enfrentar Vai pedindo que Jesus fica em todas as situações que você tem que resolver durante essa semana Vai falando, fica Senhor comigo Fica nos meus filhos Fica nos meus pais, Senhor Fica na minha família, no meu esposo, na minha esposa Porque a noite vem chegando, as trevas, a escuridão, o pecado quer nos destruir E nós precisamos da tua presença, Senhor Nós precisamos do teu amor agora que venha transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história Levanta os dois braços o mais alto que você puder Faça essa experiência mesmo E nós precisamos de tocar o céu Através da sua oração, da sua entrega do Seu viver essa palavra hoje, de reconhecer Jesus, que Ele pode transformar, que Ele pode renovar todas as coisas, e por isso Senhor, fica agora, fica agora no meu coração para que eu tenha ciência, sabedoria, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser hoje de fato transformado pela Tua presença, fica Senhor no meu andar, que meus passos possam caminhar contigo, que minha mão possa ser as Tuas mãos ao tocar as pessoas, que o meu olhar possa Te olhar, e ser o mesmo olhar da cruz, na Sua misericórdia, por cada um de nós, que a minha boca possa ser a Teus lábios, e possa anunciar verdadeiramente a Tua palavra, fica Senhor, precisamos da Tua presença, põe a mão no Teu coração, desce os Seus olhos, respira bem fundo, sinta a presença de Jesus nesse momento, sinta a presença do Senhor, Ele está aqui, e vai dizendo, Jesus fica, fica na minha casa, vai apresentando o cômodo por cômodo da Tua casa, vai dizendo, fica Senhor na minha casa, fica Jesus em cada lá, que está rezando conosco agora, fica Senhor no Seu trabalho, no Seu lazer, fica Senhor, em cada leite do hospital, em cada situação que eu tenho que resolver, dentro da minha vida, fica Jesus, eu preciso sentir a Tua presença, eu necessito da Tua presença, por isso Jesus fica comigo, porque a noite chegou já, Senhor, eu preciso da Tua luz, da Tua presença, diante daquilo que precisa ser resolvido, dentro do meu matrimônio, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida, fica Jesus, quantas vezes você tem sentido solidão, quantas vezes você tem sentido só neste mundo, peça que Jesus fica com você, na sua solidão, na sua tristeza, na sua angústia, na sua depressão, amado, peça que Jesus fica contigo, na Tua saúde, na Tua alegria, em todos os momentos da Tua vida, Diocese em Evangelização Música 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 Música